O momento era pra ser infantil. Trave-se quem puder. Vambora, menininha. Vamos. Vai. Vambora. Mandem soldados. Ele é curado, corajoso. Ele é o rajado. Quem é? Pode abrir. Ah, é o rajado. Olha o que eu trouxe. Tá, legal. O rajado, vem que são as quatro, cinco pessoas que estão querendo nos matar. E o departamento da ICH. Tem mais um. Papai, mamãe, o que vocês estão fazendo? E eu tenho uma pergunta. Como é que vocês me criaram? Será que a gente responde isso? 40,30. Parabéns. Agora, eu sou memãe o rajado. Você já ri ou vou mostrar? Eu já ri. Então rio agora. Ai, ai que que é isso para? Ai, que minha chota Oh, o que? Eu vou, eu, 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 eu Quase, 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 eu, 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 quase, quase, quase Você está estragando tudo, filho Não quero só ajuda mais Tchau, gente